E professor, professora que exerce a função paterna e materna O sol se puliu e a viola alguém trazia Todo mundo então pedia pro papai contar com a gente Desafinado, meio rosto, em voz cansada Ele cantava em meu corado Seu olhar no sol doente Eu muitas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aqui era sagrado Um por um ele é carava E perguntava Quem que fez estripulia? Minha mãe? Aprendia O nosso corpo se ajeitava O sol se puliu e a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pai, cante, conte com a gente Desafinado O nosso corpo se puliu e a viola alguém trazia E cantava em meu corado Seu olhar no sol doente Seu olhar no sol doente Eindê-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Manda no Fragen CO2 neighbors